E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo Gameplay, comentado aqui do Uncharted 1 No Playstation 4, bora aí Continuar nosso detonado, vamos aí Finalizar, agora é o último capítulo Capítulo número 22, então Let's go, vamos que vamos aí Que o barato vai ser louco, hein mano Vamos lá, vamos prestar atenção que agora A cobra vai fumar, velho Devagarzinho Porque o Navarro ali que é o cara Chato da parada, né Os carinha aqui é de boa, né Opa Parece, parece, parece Puta, eu não acredito, mano Tome-lhe Não adianta, ele não morre assim, galera Nem adianta tentar atirar nele, tá? O que a gente tem que tentar fazer aqui Nessa parte é matar os inimigos Que tão em volta dele Não adianta, você pode meter bala nele Você pode achar uma brecha pra atirar nele Mas não adianta, cara E outra, um tiro dele na gente já era É morte na hora, tá bom? Então, se vacilar aqui é um abraço, cara Vamos lá Aqui a gente vai ter que pegar a Mitranca A M4 O máximo possível Que tiver Ao redor Acho que aqui já tá bom Já mato primeiro ali Rápido Puta, meu Nossa, deu certo, cara Meu Deus Seis balas, mano Apesar que tem ali na frente, né? Mas é arriscado a gente pegar aquela munição ali Ah, tinha aqui Tinha aqui De boa Tá tranquilo Pegar bastante munição Não precisa ter pressa aqui Não vai mudar nada Ah, ali na frente vai ter um comando, galera Fica ligeiro Se eu não me engano é o círculo, hein, meu Boa Caralho, os caras não dão brecha, mano Puta, vacilei, mano Puta, não acredito, mano Boa Boa Mais munição Ah, apesar que a gente não vai usar, né, meu Aqui a gente pode dar a volta Olha que legal Poucas pessoas sabem disso, meu Olha que legal Os detalhes que esses caras fizeram Tipo, Drake molhado, mano Muito louco, né? Os caras fizeram um trampo da hora nesse jogo, hein De remasterização, né? Vamos lá Essa parte aqui é foda, mano A gente vai ter que fazer ele usar toda a... O cartucho dele pra gente chegar nele e bater, mano Tarde Ah, trouxa Rápido, rápido, rápido Nessa parte a gente ganha o troféu do Easy e do normal, tá? Só pra ficar explicado aí, tipo, pra galera Nossa, essa morte é tensa, hein, velho Pronto, vai embora com seu tesouro Seu puto Bom, vou deixar vocês verem o final aí, galera Que dia, hein? É, é Salvar o mundo, triunfar sobre o mal O de sempre É mesmo Mas é uma vergonha ir de mãos abanando Ah, bem Sabe É que eu consegui salvar uma coisinha Aqui Achei que sentisse falta disso Valeu É Vocês têm uma ideia engraçada de romântico Sully Nossa Você, você tá acabado Tinha que ver o outro cara Consegui um barco Ah, nós já temos um barco É, um grande Eu prefiro esse aqui Oh Sully, seu belo filho da mãe Peguei de uns piratas que estavam mortos demais pra se importar Pena que não conseguiu sua matéria Ah, tá tudo bem Vão ter outras matérias Você ainda me deve uma Eu dou um jeito Bom, é isso aí galera Chegamos aqui ao final do Uncharted 1 Jogando no Playstation 4 Na versão remasterizada do jogo Original lá do Playstation 3 Jogo lançado em 2007 Cara Eu lembro que eu tentei gravar esse jogo a primeira vez No Playstation 3 E eu meio que dei uma desanimada de continuar E agora com esse jogo aqui Eu consegui, né Gravar até o finalzinho Eu queria agradecer Todo mundo aí Que ajudou, né Divulgando o vídeo Clicando no like Adicionando aos favoritos Então é aquela coisa de sempre, né galera Eu sempre falo no final De um detonado De uma série que Se o canal tá crescendo É graças a vocês aí Que ajuda, beleza? Um grande abraço Não esqueçam de deixar aí nos comentários Alguma sugestão De algum jogo Vai sair agora o Uncharted 4 Vamos ver como que vai ser Eu vou tentar comprar o jogo Todo mundo sabe como é que tá A realidade atualmente Nessa data aqui Que eu tô gravando esse vídeo No Brasil Tá tenso Tá caro os jogos Lançamento a 270 reais É muito dinheiro Cara É quase a metade de um salário mínimo Infelizmente Eu não sei se eu vou conseguir Comprar o jogo Vou tentar Entendeu? Mas Se eu comprar Com certeza Eu vou trazer pro canal Que é um jogo Que eu sou muito fã Da franquia Uncharted Trilogia agora Tá completa aí No canal Tá bom? Uncharted 1, 2 e 3 Tudo completinho aí Bonitinho Pra vocês assistirem aí No canal Beleza? Muito obrigado Um grande abraço E a gente se vê Na próxima aventura aí Falou! E a gente se vê